E aí galerinha, beleza? Bom dia! É o seguinte, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu tive várias, como se diz, várias pessoas me ligando essa semana no meu WhatsApp do canal, que é o 11 São Paulo, é 9-42-39-7797, tá pessoal? Vai na descrição do vídeo, sempre tem o meu WhatsApp, que vocês podem conversar comigo por lá também. Então o que acontece? Eu fiz um vídeo explicando sobre instalação de LED, muita gente não sabe isso, não tem obrigação de saber, nós somos marceneiros, nós não somos eletricistas. Mas, pra você ser um marceneiro completo, você precisa saber algumas coisas de outras áreas, porque senão você não monta o seu serviço. E eu tô fazendo aí umas obras aí, que eu vou postar em breve, onde tem muita elétrica, muita, muita, muita elétrica, só que é prédio de alto padrão, é construtora tá lá, arquitetura tá presente, então tem um eletricista, tem uma planta de projeto de elétrica, a gente trabalha todo mundo em cima do mesmo projeto, então trabalha o eletricista em cima do projeto, trabalha os marceneiros, trabalha os pedreiros, trabalha o gesseiro, todo mundo seguindo o mesmo projeto, que é pras coisas dar certo no final. Então eu chego lá na obra, muitas vezes, e tá fora os pontos. Seguiram a planta, mas mudou, não é, não é mais, a pessoa não quis. E, meu, eu tenho que me virar com aquele monte de fio, gente. E eu me viro bem, graças a Deus, por quê? Porque eu tenho um certo conhecimento na área, além de gostar muito de elétrica, eu sou apaixonado pela elétrica, só não trabalho de eletricista hoje, porque eu não vou conseguir ganhar como eletricista o que eu consigo ganhar em marcenaria. Pra começar uma nova carreira, eu vou ter que começar por baixo, adquirindo clientes, clientes pequenos, então, assim, eu já tô num auge que eu tenho, porra, meus gastos, eu tenho minha família pra manter, então, assim, eu não me permito ganhar menos do que eu já ganho. Entendeu? Mas se fosse por meu gosto, eu trabalharia, além da marcenaria também eu gosto muito. Eu só não gosto das rejeções de saco que tem na marcenaria. Mas de fazer o móvel mesmo e ver a minha obra terminada, eu gosto muito, tá? Então, o que acontece? Visando isso aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês precisam entrar na internet, gente. Na minha época que eu comecei, não existia isso. Não tinha... Não existia. YouTube, por exemplo. A rede de internet era aquele computador muito fraquinho, ligado na telefônica, aquela discação, meu, banda estreita, não tinha banda larga, não tinha nada disso que tem hoje, essa facilidade de transportar dados de vídeos de um lado pra outro. Então, pra você aprender alguma coisa era muito difícil. Hoje em dia, gente, é a era do conhecimento. Você, em qualquer lugar, você fica sabendo das coisas. Hoje ninguém faz um negócio sem consultar a internet. Você não compra nada sem consultar a internet pra saber os preços, pra saber se você não tá tomando na cabeça. É, pra você pôr um preço numa coisa sua que você vai vender. Usada, por exemplo. Você vai lá na internet, você vai procurar lá na OLX, ou em qualquer um outro desses, é... negócio de venda aí, no Mercado Livre, pra você ver se o preço que você tá pedindo tá muito baixo, se tá ali, se você não tá perdendo dinheiro. Hoje é a era da comunicação. Cara, quando eu venho fazer um serviço com você, ele já pesquisou dois, três lugares, sem sair de casa. Infelizmente é isso aí, cara. Ou felizmente, não sei, é... A gente tem que se adaptar ao momento que a gente tá vivendo. Então, vou falar pra vocês algumas coisas. É, procurem... É... Estudar. Estude mesmo. Estude elétrica. Estude como é que o pedreiro aceita um tijolo. Assiste como é que faz um encanamento, um esgoto. Meu, você tem que saber. Você tem que saber como é que é feita as coisas, cara. Que é pra você ter a sua mente aberta. Você chega numa obra, você sabe o que tá acontecendo ali. Você não tá ali de paraquedas, fazendo papel de bobo na mão dos outros. Você entendeu? Eu converso de igual pra igual com engenheiro, com arquiteto, é, meu, com conhecimento de casa. Eu falo, não, isso aí não dá certo. Isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Sabe? Por quê? Porque eu estudo, eu não deixo os caras me engolir. Então faça isso, gente. NBR 5410 é a norma que rege as instalações de baixa tensão. É, tem outras, tal. Tem outras NBR aí, é, ligada elétrica, NBR 10, falo de segurança, é, meu, sabe? Tem uma série de coisas aí que você precisa saber. Mas vai devagarzinho. Precisa saber no mínimo. Identificar um fio pela cor. É importante. É, identificar como é que você liga. Tem gente, meu, que vai ligar um, um receptáculo de tomada, por exemplo, de, de, de lâmpada. É, se eu te perguntar, você sabe onde é que vai a fase, onde é que vai o neutro? No receptáculo da lâmpada? Muita gente não sabe. Liga qualquer um em qualquer um, a lâmpada vai acender. Só que o dia que essa lâmpada quebrar, ou qualquer coisa, você precisar tirar o soquete lá de dentro, você vai levar um choque lá. se você não ligou certo. Porque, é, é, o fio de fase, ele tem que ter ligado lá no meio, onde encosta só a pontinha da bunda da lâmpada. Aquela carcaça que tem a rosca ali, você vai ligar o neutro. Que é pra você encostar a mão ali, você não leva um choque. Então tudo tem seu porquê. Às vezes a pessoa fala, mas por quê? Não sei o quê. É a mesma coisa. Pra você ligar uma tomada, como essa aqui, por exemplo, ó, uma tomada dessa, é, você coloca, o, o, o bloquinho do terra, esse do meio, ele é meio fora de centro dos outros. Ele tem que ficar pra cima. Ele estando pra cima, você vai colocar a fase do lado direito, e o neutro do lado esquerdo, sempre. Por que que você vai fazer isso? Porque tem aparelho que tem interferência sobre isso. Tem aparelho que se você ligar assim ele funciona, se você ligar assim ele funciona, meu, mas tem aparelho que é importado, tem aparelho que vende fora, às vezes aparelho muito caro, que ele trabalha mal, se não for na tensão certa. e isso você pode danificar seu aparelho. Sabe? Ou o aparelho dos outros, que é o pior ainda, se não desceu, você assume o prejuízo. E quando é dos outros, cara, se uma pessoa fala, você queimou minha televisão, e aí? Você só ia, você só foi lá e enfiar a televisão na tomada, você não foi fazer nada demais, e você queimou a televisão da pessoa? Sabe? Então assim, na profissão da gente, quanto mais completo você for, mais cliente você vai ter. Por quê? Porque os clientes querem comodidade, o cliente não quer dor de cabeça, ele quer pagar um cara pra fazer um painel, ele espera que você ponha a televisão lá, entrega o controle de remoto na mão dele funcionando. Que você liga ela, que você passa os fios e tal. Aí de repente você pode falar assim, ah, mas isso não é obrigação minha. Beleza. Não é obrigação sua, mas é um plus, é um a mais, você vai andar aquele quilômetro a mais, que vai te diferenciar dos outros. Fala, porra, o Maurício é legal, o Maurício veio aí, porra, ligou a minha televisão, deixou funcionando, eu nem precisei chamar o eletricista, os caras são atenciosos e tal, o seu nome fica em alta. Entendeu? Você liga, passa um HDMI, você liga lá na caixa e tal, liga lá na net, enfia o aparelho lá, já esconde o fio lá pra trás, isso ajuda você, o cliente não vai ficar, depois, fuçando do seu serviço, dando dor de cabeça, te chamando pra fazer mais furo. Você já passou, você já tava com o bagulho aberto, você já, meu, passou os fios pra cima, já deixou na posição de ligar, meu, de repente, você acaba de sair da obra, o cliente te liga, o cara da net tá aqui, não consegue passar o ponto. O que você vai fazer? Você vai ser obrigado a se deslocar até lá, cara, porque o cara não consegue passar o ponto, não sabe onde você deixou as passagens, e você tava com tudo aberto lá, você já passava o fio, já ganhava esse tempo, cara. Então, não faça isso, cara, não fique nesse amesmice, ah, isso não é minha parte, isso não é meu serviço, é, meu, tem coisa que a gente tem que engolir calado, e fazer, entendeu? E, pegar o nosso serviço e ir embora. Eu ligo muita tomada, gente, muita, muita, você não tem ideia de quanto o serviço é automatizado, é, tem persiano automatizado, tem cutineiro, pra ligar, tem, meu, tem painel, tem cabeceira, tem criado, meu, é uma infinidade de coisa, cara, que eu tenho que me lidar com isso aí, você já pensou se eu fosse ficar esperando? Porque tem lugar que eu, que nem agora, casa de alto padrão, é, tem, eletricista às vezes trabalhando junto com a gente, de lado a lado ali, a gente vai conversando, o cara vai esticando o fio, eu vou furando, ainda vai passando, pra dar o resultado final adequado pra nós dois. Mas nem sempre foi assim, gente, eu trabalhei muito tempo com a gente muito pobre, o cara não tem condição de contratar um marceneiro eletricista, ele tem mala condição de contratar um marceneiro, um cara remediado aí, classe média, não tem condição de ter 3, 4 profissionais pra instalar um hack, você tem que chegar lá e dá, põe lá, pendura a TV do cara, mede dois parafusos no suporte lá, pendura a TV, bota funcionando, fala aí amigo, tá funcionando, senta no sofá e vê o jogo. Ele não, eu te garanto, ele não vai ficar questionando o teu serviço, procurando defeito, nada, porque bicho, você fez o que ele precisava, bicho. Então essa é a minha dica de ouro de hoje, não percam gente, o foco no trabalho de vocês, aprenda, vá pra internet cara, na internet tem tudo, você sabe que eu não sou eletricista cara, mas eu, eu até conto essa história de vez em quando, eu tenho um colega meu que trabalha comigo lá, o Marquinhos, ele construiu uma casinha pra alugar, e eu tava com aquela minha sede mesmo, de fazer o meu primeiro serviço de elétrica, e meu, quem que ia confiar dar um serviço de elétrica pra um cara que não tem nem título de eletricista, eu não sou eletricista, mas eu queria fazer gente, eu queria ver o resultado do que eu aprendi, aí, e ele queria fazer elétrica da casa dele, não podia gastar, então juntou a fome com a vontade de comer amigo, eu falei pra ele, você compra o material, que eu faço a instalação pra você de grátis, e assim foi feito cara, você não imagina a minha satisfação cara, pra puxar os fios, cabo, tudo dentro da norma direitinho, a única coisa que ele não comprou, foi o IDR cara, o DR, digamos assim, que é um dispositivo pra proteger contra choques elétricos, contra descarga elétrica, essa coisa toda, não contra surto, contra surto é outro dispositivo, tá gente, é, então é um objeto que nem um disjuntor assim, que tem um botãozinho de teste e tal, é muito simples de você identificar, é, e o que que acontece, eu fui lá e fiz a instalação do cara, é, deu problema lá, tinha conduíte entupido, eu tive que quebrar a parede, pra desobstruir, e tal, meu, mas fiz tudo direitinho cara, circuitos tudo separado, pra banheiro, circuito de chuveiro separado, circuito de área molhada, tudo separado, fio mais grosso, tomada de uso específico, mas fiz tudo certinho dentro da norma cara, você não sabe, a minha satisfação, quando eu liguei o disjuntor geral, acendeu tudo, acende e apaga aí, na hora de testar, vamos testar, acende aqui, apaga ali, é, é, vamos dizer, é, paralelo, acende aqui, apaga lá na outra ponta da porta, acende na cabeceira da cama, meu, puta satisfação cara, não deu um estouro, não deu um curto, não caiu em mão a lama, não fez nada cara, eu consegui fazer tudo, e ligar no final, e as coisas dão certo, aprendi na internet, aprendi no canal do povo aí, meu filho, então assim, é só você não ser muito burro, entendeu, a cabeça para entender o que os caras estão falando e tal, e vai associando, e vai aprendendo, meu gente, porque, ó, outra coisa que aconteceu comigo, uma passagem, eu fui montar uma cabeceira de cama, e tinha um armário no meio, e tinha lá um acendedor, 3-way, que é o paralelo, fala 3-way, mas é paralelo, é lá na conta, na entrada do quarto, tinha um corredor, aí tinha um interruptor aqui, no começo da cama, do lado do, na cama do casal, tinha interruptor para os dois lados, então o que acontece, tinha um outro paralelo, lá na outra ponta, na outra extremidade, e no meio, tinha um interruptor intermediário, e o que que o camarada fez, o meu colega, por não saber, por não, por não saber, e não ter inteligência, do que eu vou falar para vocês agora, de fazer, é um cara puta profissional, de marcenaria, mas ele não teve essa cabeça, para mexer com a elétrica, então o que acontece, o que que ele fez, ele foi instalar a cabeceira da cama, e o armário, ele soltou, toda a fiação, era tudo amarelo, tudo fio de retorno, amarelo, paralelo, e ele não marcou nenhum, e era, esse interruptor intermediário, para quem não conhece, ele é um saco, para mexer, e tinha, meu, tinha uns 10 fios ali, meu, alguns eu acertei, eu consegui, com, identificar, sem aparelho, eu não tinha multímetro, naquela época, eu consegui identificar, e fui casando, e fui ligando, e resolvi, mas, meu, teve dois par lá, que eu tive que chamar, no exercício, eu não tinha ferramenta, para fazer, mas, era muito simples, gente, você vai tirando, um fio por fio, você vai emendar, vai fazer uma emenda, o fio está curto, para você pôr um painel, por exemplo, você não sabe mexer, com elétrica, seja pelo menos, inteligente, nessa parte, você, emenda, tira, solta um do polo, e emenda, fita, bem passadinha, emenda, torcidinha no alicate, para não dar mal contato, tem todos esses detalhes, aí, gente, e já liga ele de novo, solta o próximo, então, você vai se escorar, no que o eletricista, já fez, você só está copiando, você emenda, fio por fio, um por um, e deixa um monte, ligado ali, no interruptor, que você, não se perde, mas, não, o cara soltou tudo, o bagulho misturou tudo, não tem o que fazer, gente, não tem, infelizmente, não tem, cara, é só chamando o eletricista, ou uma pessoa que entende, porque, se você não entende, nem olhar o multímetro, nem fazer os testes de continuidade, nada, você vai saber, entendeu, você não entende do negócio, então, faça isso, copie, se você é um cara que você, não tem a manha, copia, que você vai montar o seu serviço, e vai embora, vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai, mas você vai ganhar a sua grana, gente, se não, você vai embora, às vezes a obra é longe, você vai gastar combustível, vai voltar outro dia, o dia que o eletricista puder vir, porque, nem sempre você vai pegar um profissional, é solto por aí, disposto a vir a qualquer hora, para mexer no seu negócio, você vai ter que esperar o tempo do cara, é o tempo que você precisa receber, não recebe, então, gente, essa dica aí, é, meu, para vocês aí, até para os cascudos, que, eu estou falando, ninguém que é um puta marceneiro, bom para caramba, é obrigado a conhecer elétrica, mas dou a dica, é necessário que você conheça, porque você atua nessa área, você atua em obra, essa é a realidade, você, os seus móveis, faz parte da obra, de um todo, que é uma edificação, que as pessoas vão morar, a pessoa chama um pedreiro, chama o eletricista, chama o pintor, chama o marceneiro, você está envolvido ali naquele meio, você não está diretamente na construção da obra, mas é obra, tá, você tem que entender do que tem ali, você tem que entender onde passa um cano, onde provavelmente vai ter um cano para você furar, se você não tem um detector de parede, um scanner de parede, para você detectar os canos, e se você já é no lugar, não tem a planta? Então, você tem que falar, opa, aqui não, aqui se eu furar, meu, vai furar o cano, já pensou, você furar um cano da plumada de um prédio, sexta-feira de tarde, na hora de você ir embora, você deixar todo mundo no fim de semana sem água, alagar o apartamento do cara, tudo isso já aconteceu comigo, já furia até cano de gás, pegou fogo no apartamento, então, cara, eu falo com conhecimento de causa, estude o que você está fazendo, porque, meu, é bucha, é muita responsabilidade, você trabalhar dentro da casa dos outros, sem conhecimento, e se a pessoa ver que você não tem conhecimento, você vai perdendo ponto, gente, porque você fala com a pessoa, a pessoa sente que você não tem firmeza nas suas palavras, sabe, a pessoa pergunta para você, e isso, e aquilo, você sabe a altura de um cano de gás? Você sabe a altura de um cano de lava-louça? Qual altura tem que ficar? A lava-louça solta por bomba? A lava-louça solta por decrive? Você tem que ter a técnica do serviço, gente, sabe? Você sabe a ventilação de um forno, como tem que ser? Tudo isso aí, para você já levar o seu serviço pronto, aí chega o cara, vai instalar um fogão, um forno, num móvel que você fez, o cara fica te chamando, ou aqui não posso instalar, porque não tem o furo, aqui não tem onde passar o gás, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, você tem que conhecer, meu, a técnica de instalação de fogão, por exemplo, para onde vai passar o gás? O que o cara vai exigir? A torneira do gás pode ficar atrás do fogão? Não pode, tem que ficar num lugar de livre acesso, a pessoa desligar o gás, sabe? A ventilação, então, ser um só, ser um bom profissional de marcenaria hoje, não basta, estudem, estudem a vida toda, que nós estamos na era do conhecimento, você não pode ficar para trás, para você ser um bom profissional, destacar a sua empresa, a sua marcenaria, no cenário aí, para ter grandes clientes, grandes escritórios de arquitetura, não te faltar trabalho, você tem que ser grande, no conhecimento, então, não deixe, de aprender, vá para os canais, perca um tempo do seu dia, da sua vida, de noite, quando você estiver em casa, vendo o jogo, vai com o celular ali, vendo elétrica também, beleza? Fiquem bem aí, Deus abençoe a todos, aquela semana, é, eu fui convidado aí, para participar aí, é, de uma live aí, na sexta-feira, vou avisar no canal depois, é, talvez esse vídeo aqui, saia depois da live, né? Então não adianta muito falar agora, mas eu vou avisar no canal aí vocês, beleza? Fiquem bem aí, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, foi!